É. Uma mente, sangue, um corpo, são os sonhos e outras mentiras. Mas eu sei que há problemas mais grandes em apenas ao lado do lado. Problemas com glândulas pituitárias e os cérebros do tamanho do bumbum. A coisa é, Pete, agora que eu estou tranquilo, eu não sei se nós podemos ser amigos. O que? Estou brincando com você. Real engraçado, Jinny. Bem, quando você está terminando com esse lugar, uma carreira na estrada. Talvez, talvez, uma estrada mulher ou algo. O que? Então, um... O que é o Gary? Eu não vejo ele. Mas quando eu ouço alguém dizer que eu era uma garota e tinha uma mudança de sexo, ou que minha mãe se desceu com o Krabble Snitch para me levar aqui, eu penso para mim, Gary! O que um louco! Você nem me chamou de doutor? Bem, acho que ele não é sempre errado. É isso que você realmente acha? Whatever, Jimmy. Você sabe, eu estou para você e você ainda acha que eu sou um doutor. Você é um doutor. E você é um doutor. Então, eu sou igual. O que? Eu estou deixando. Ow! Ah! 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 O Homem está bravo, hein! Eu vou fazer um pouco divertido nas sofrências comunais. Uh, eu só deixei meu... Ah, porra. Esse bug... Bug da cutscene, ele tá me fodendo, hein. Eu vou trocar o uniforme agora, já que... Trocou a... Trocou o capítulo, vamos trocar o uniforme. E agora já tá de calor de novo, né? Tinha um aqui que é... Suéterescolar, acho que é esse. Ah, esse aqui é legal. Pernas... Shorts... Sapatos baratos. Tá bom, ficou legal. É isso mesmo. Assalto à fortaleza. São 8h20 ainda, dá pra jogar mais um pouquinho. Não, porque agora dá pra andar de skate de novo. Porque antes, na neve, não dava. Ah, vai se foder. Arte. Meu Deus, eu odeio essa aula. Vestuário, mano. Eu tô com o uniforme da escola, velho. Como você, Jimmy. Mas eu provavelmente não deveria ir. Espero que seu amigo seja valente para o capítulo. Depois eu preciso achar alguma menina também, que eu tô com pouca vida, né? Porque eu tomei um pau na última missão. Vamos lá. Vamos começar, então? E, por favor, não falar. Vamos lá, né? Vamos lá, gente. Essa aqui é difícil, viu? Ah... Ah... Puta, caramba, o desbaguei me pegou, mano. Olha! Falhei. Ah, Jimmy. Não posso concentrar hoje. Porra... O negócio tá me perseguindo, velho. Eu tô falhando. Eita, porra. Tu tá bem, menina? Oxê. Eu detesto na vida real e no jogo. 30%, velho. Ela é Helium e ele é Neon. E nós é Argos. Tchau! Eu preciso de um plano. Não sei. Não sei. Eu já estava em frente... Já estava em frente a missão. Começou a aula bem na hora. Eu quero jogar casca de banana no chão. Eu sou artista. Por isso eu gosto. E aí, eu sou cabaço com artes. Por isso que eu não gosto. Eu posso ser um perigo, mas pelo menos eu tenho perigo, mas eu tenho perigo, perigo. Não sei. Porque você é weird. Weird? Olha você. Você tem um perigo. Ei, Algy, eu preciso de ajuda. Eu tenho um plano de tomar esses jockes. Ei, Jimmy. Então, o que você diz, Algy? Us? Help? Você? Você? Sim, pense de tudo que eu fiz para você desde que eu estive aqui. Você? Você é como um balcador. Nós somos um pouco além de ajudar as pessoas como você. Eu quero dizer, realmente. Duh! P-stain! Agora você precisa de minha ajuda. Entendido. Caralho! Bem, você sabe o que você precisa fazer agora, não você? O que? Beg? Não. Vai para Ernest. Ele faz isso com a rodada de arroz. Você tem ele na sua parte, e você tem o resto de eles com a mão da mão de sua cabeça. Como? Com a reunião da Trigonometry Club? Não. Isso nunca funcionaria. Você tem que mostrar quem é o boss. Você pode ser honesto. Eu realmente amo amigos. Eles são tão bonitos! Ei, Brasers. Não me diga onde você está o líder de medo. Eu estou com medo de sua diplomacia. Ei! É verdadeiro. Ei! É verdadeiro. Ei! É verdadeiro. Ei! Eu estava tentando fazer isso por um tempo. Eu não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Isso foi... É verdadeiro. Eu estava tentando fazer isso por um tempo. Ok, ok. É o primeiro lugar. Os caras eles nem tentam. Aqui a gente vai conseguir uma das armas mais roubadas do jogo. Se eu passar correndo aqui, vocês não me pegam. Na verdade, eu quero a sua arma. Os nerds são muito fraquinhos, então... Drop a arma. Agora sim. Essa arma é muito roubada. Se ele acertar, né? Drop o seu gate aí. Obrigado. Pacote de rojão. Essa aqui é a melhor arma do jogo. Receba. 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 Errei. Receba. Seu equipamento agro não vai salvar você, Hawkins! Você vai passar correndo aqui logo. Eles não tem como bater. Olha, corre! Escorre! 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 Escorre, Jimmy! Você é bem-vindado, eu tenho que lhe dar isso! Pegue ele! 40 damage é o Transformador! O melhor caminho é o Shilling, né? O Snake Shot! Pronto! Ele pode tentar, mas ele não vai abrir a porta! Ah, não vou? Prepara aí! Ai, ai! Ele acertou! Agora eu só subi onde eles estavam! Vem usar! Violência com arma! Que arma, né? Eles não acharam nada... Nossa! Ele caiu do prédio, véi! Véi! Barulhão! Ai, tem mais! Vai, 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 vai! Spawnaram mais ali! Percebeu! Caraca, eu quebrei o foguete no ar, mano! O que é isso? Ernest, o que você está fazendo? Deixe-me, dork! Você trabalha para mim agora! Você é patético! Você derrotou os meus maiores compadres! Você acabou de encontrar sua magia! Eu quero a gente ser amigos! Eu preciso da sua ajuda! Eu tive amigos como você! O tipo de que te tratam como um cachorro em seus pedaços! Não, obrigado, amigo! Vem lá! É o meu cérebro contra o seu irmão! Sim, eu tenho... Ele tem outra! O que? Hã? Isso é apenas um protótipo! Dune todos vão ter uma! Pega! Vem aqui não vai dar mal! Vem! Cadê o V.S. Liga? Vem! 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 Eu tenho um presente para você! Não dá pra comparar o Jimmy com nada no jogo, velho. Jimmy é tipo assim, um absurdo, velho. Por que você tem que ser um burro, Jimmy? Por que? Não podemos todos nos juntarmos? Não, não podemos, porque você é um bastardo. Talvez agora você me escuta. Olhe, olhe, apenas pegue. Olhe como todos os outros, pegando o pequeno homem. Eu não sou como todos os outros, sinceramente. Agora escuta, nós dois queremos a mesma coisa, ensinar a esses jovens uma leitura. De agora, nós somos amigos. Você tem uma maneira engraçada de mostrar amizade. Entender. Talvez seja, não ocorre minha vida, velho. Estou quase de baixo. Porque ele que se recusou, né. Já ouvi. Eu estava de boa. O Jimmy tava, né? Eu ia bater em todo mundo mesmo, se deixasse. Os caras vão querer me bater e eu não tenho vida pra tretar com eles. Tem que achar uma menina no meio do caminho aqui. O desafio dos fortões. Brincadeiras na casa maluca. Ah, essa aqui é muito legal, velho. Opa. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu vir nesse aqui. Eu vou fazer elas brigarem, ó. Ela tá aqui do lado. Eita, ela bateu em mim! E deu dano! Que porra é essa? Ela bateu em mim, mano. Ah, troll, hein? Não era isso que eu queria. Ai, que bosta. Não era isso que eu tinha em mente. Ai, que troll. Por essa eu não esperava, muito menos eu. Troll demais. Eu achei que elas fossem saindo o tapa ali. Não, ela bateu em mim. Arma de batata, as paradas, já tudo aqui agora. Que por sinal, já não é roubado o suficiente, né? O Jimmy. Vai ter que ter arma ainda. O Jimmy ganhando as caras na mão, no braço. Paparazzi e brincadeiras na casa maluca. Pega o... Qualquer qual. Paparazzi e brincadeiras na casa maluca. É o mais perto, que é conveniente. Troll, eu queria ver as meninas brigando. Não, eu ainda perdi um pouquinho de vida, né? Oh, ei, Jimmy. Ei, oi, Jimmy. Eu estou aqui. Dê-me cinco, cara. Ah, não. Sim, bem, cat. Parece que seus homens levam alguns lãs por nós. O que você está falando? Não se torna fresco com seus homens. Pode, por favor, falar normalmente? Esse é o meu estilo normal de rap, mano. Ok, suficiente. O que é a minha quest? Ah, certo. Saluteções, Sr. James. Parece que meus irmãos inteligentes têm tomado o controle do funhouse no carnival. Bem feito. Toda essa educação e agora você trabalha o funhouse? Gênios. Você simples-minded, noble foot-soldier. O time de futebol vai estar lá esta tarde. Você pode realmente causar eles alguns problemas. Ok, explique-me na nossa caminhada. Não há muito para explicar. Só acessar... Ah, porra. Vergonha ali. Eu acho legal. Esse pessoal achou engraçado. Tipo assim... Ele é feito para ser patético e eles conseguiram. Tipo, aquele que você olha e fala Meu Deus... E deu a mão, né? Ele anda com a calça aberta, tá ligado? Tipo, zíper na calça aberta, mano. Eu gosto muito. Dá minha bike boa aí. Deixa eu ver... Será que isso aqui tem um atalho, mano? Eu acho que não. Foi bem feito. É bom o personagem, né? Então... Porque ele passa a sensação exatamente do que o jogo queria que ele passasse. Como é que os caras sempre param o carro, né? Porque... É muito difícil se atropelar. Carnavalo. Aqui é um dos poucos lugares que o FPS dropa. Eu tenho que comprar o ingresso? Sério? Caro desse jeito? Não, não. Será que eu vou ser que pegar, né? Não dá, né? Eu tenho tantos anos, eu deveria ter passado. Eu vou pegar aqui, cara. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui, cara. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. E eu vou pegar o seu bem. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Só feliz que você chegou aqui, Jimmy. O predictable temido. Você tem que nos sair daqui. O que é isso? Eu vou me desperdiçar! Ah, acho que eu acabei pra fora. Ah, esse aqui do labirinto é chato, hein? Help? A sua tarefa é completa, Brain, certo? Jesus, eu tenho uma ajuda. Help me help! Foi nada, né? Aquela é outro lugar. Fora, Gigante. Tá uma mal portada aí. Pelo menos eu meio que já sei onde que é a saída, né? Eu acho. Eu acho que é aqui. Eu sei que eu vou conseguir um C na matéria, mas qualquer vez que eu quiser eu vou conseguir um A. Eu sou o C. É aqui mesmo. Desativam todos os banheiros, tá? Para. Não tem um cordão aqui. Eu vou matar. Oh, garoto! O que é legal? Não, garoto. Não, garoto. Não! Vou eliminar todos os Gulei. Eu fico pensando nesse Paik aqui, tipo... Em uma situação da vida em real, tá ligado? Tipo... O bagulho é pra dar um s... Pô... Já ia revelar o roteiro Ai ai, não presta atenção O negócio é pra machucar mesmo, tá ligado? Tomar uma pazada dessa aí, você voar longe, velho Ah, eu ia fazer isso Vai ser uma... Então, né? Tipo aquele ali das... das foices, velho Não faz sentido, né? O negócio é pra arregaçar mesmo Pã-pã-pã-pã-pã-pã Bora Puta, eles se perderam de novo, velho Pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-p É só isso. 25 pilares. Splish Splash. Vamos ver se dá tempo de eu fazer essa aula de pilares. Eu acho que não tem nem ônibus aqui pra ir pra escola rápida. Eu vou ter que ir na sandalhada, mano. Mano, aqui. Eu tô indo pra aula. Onde é minha bike? Caralho, olha o jeito que ele me tirou da bike, mano. Vou ter que nocautear SPM, na moral? Ai, eu ia foda, né? Aqui já tem um ônibus boa. Ah, foi quase, né? Quase deu ruim. Tomara que dê tempo de fazer a aula ainda, né? Escute, amigo. Ajuda um cara desesperado. Vamos lá, vamos lá. Porque essa aula de biologia é difícil pra cacete. Da outra vez eu falhei por tempo. Vamos ver agora. O bom é que as aulas vão repetindo, tá ligado? Se você não consegue na primeira, eles deixam você tentar de novo. Meio que não tem como repetir de ano. Não, Jimmy. Puta merda. Eu tava lá em cima. Erro. Aí tu chega lá, acaba. Foi quase. Estamos todos prontos para cortar algo aberto hoje? Isso é legal se tivesse umas aulas disso aqui no Brasil, né? Na minha escola eu não tinha nem aula direito. Queria gerar umas aulas cabulosas dessas. Vou tentar fazer um speedrun aqui, ó. Porque aqui essa parte tem que ser rápida, né? Não vou ficar fazendo gracinha não. Que bagulho é louco. VRAW! Vou tentar fazer uma incisão. É difícil pra caralho, mas não tem como. Vou ter que rasgar o saquinho do bicho. Alfinetes, meu Deus. Não, não. Acorda que tem que tirar isso aqui. E mais um ainda, velho. Eu acho que não vai dar. Beleza, beleza. Beleza. Agora é o cí... Fígado, fígado, fígado. Fígado do grandal. Que legal. Não é difícil. Lembre-se, lentamente e lentamente ganha a corrida. Uau, isso é desgastante! Intestinos, esse é grande. Não vai dar tempo nem foder, não falta menos de minuto. Se for pra eu terminar, tipo assim, em cima da hora o negócio. E o último é o mais difícil. Porque se desse pra usar isso aqui no mouse, ia ser muito mais fácil, mas não dá. Eu não vou conseguir nem foder. Não, não, lentamente, cuidadosamente. Ainda mais que esse velho falando no meu ouvido ficou mais difícil ainda, né? Olha lá, 20 segundos, não vai dar tempo nem foder, né? Take your time, boy! Dissection is an art! Take your time, boy! Dissection is an art! Realmente? Ah! Que merda, né? Pra salvar o jogo. Toca de burro, oxe!